Música O tempo de atendimento do serviço móvel de urgência, o SAMU, diminuiu bastante nos últimos anos, mas os socorristas ainda enfrentam problemas no deslocamento. Na central do SAMU, no CIO, chamados pelo telefone não param. O primeiro atendimento é feito por essa equipe de técnicos. É mais de uma vítima? Ok. Foi acidente de que, senhor? Morto? Assim que os primeiros dados são registrados, a ligação é transferida aos médicos de plantão. Além da dor, ele está suando muito frio, tem mais algum outro suor. Está suando frio, tontura, dor, né? Você vai fazer desabotoar ele, não deixar ele fazer esforço, deitar ele. São seis médicos que analisam cada caso e classificam o atendimento, que pode ser grave, moderado ou médio. Essa classificação é subjetiva e ela é a partir da capacidade que o médico regulador tem de perceber qual é a situação. E a partir desse diagnóstico presumido, ele toma a decisão correta. O SAMU também faz transferência de pacientes graves entre os hospitais. Neste caso, outra equipe, agora de enfermeiros, resolve a logística e negocia tudo com as regionais e unidades de pronto atendimento. Nesse domingo, em nove horas de plantão, doze casos já tinham sido atendidos. A gente fica responsável por toda essa viatura, as restrições dos hospitais, que às vezes os hospitais estão em restrição, não tem médico no momento, está com o médico, o médico está operando. Então a gente fica responsável por essas restrições e fazer esse feedback entre as equipes e os hospitais. O serviço de atendimento do SAMU entra o recebimento da ligação na central de regulação até a chegada ao local, onde a vítima está em média de 23 minutos. Esse é o menor tempo de deslocamento dos últimos anos, e ele já chegou a 38 minutos em 2015. Mas, segundo a equipe do SAMU, esse deslocamento poderia ser ainda mais ágil se não fossem alguns problemas. O trânsito é o maior desafio, porque a gente não pode contar só com a nossa perícia, tem todo mundo que está em volta. E uma das grandes dificuldades que nós temos é que as macas ficam retidas nos hospitais e a gente tem que, por vezes, ir para outra região para poder cobrir aquela viatura que está retida. Outros problemas também prejudicam o tempo de resposta de um atendimento. Essa imagem é de uma das telas de ocorrências médicas. Veja que há chamados para dor na coluna, gripe e até micose. Nós vamos acompanhar o deslocamento da equipe que saiu da base na QNG 8, na área especial de Taguatinga Norte. Nós estamos indo para o Pistão Sul, eles receberam o chamado de um paciente que está com uma crise convulsiva. A gente está com o cinto de segurança para poder acompanhar. E eles vão passando pelos carros e a gente vê que há uma certa dificuldade, porque as pessoas não dão espaço. Geralmente, eles estão mexendo o celular, os vidros fechados, escutando o som, então eles não conseguem ouvir e eles não estão dirigindo, prestando atenção nos retrovisores. Eles levaram sete minutos no deslocamento. O motorista foi atendido e não quis ser levado ao hospital. Do Pistão Sul, eles seguiram para a quadra 116 do Recanto das Emas. Fizeram um percurso de 13 quilômetros em 12 minutos. A ambulância necessária está deslocada para outra ocorrência, às vezes até em outra região, também atrasa um pouco o nosso atendimento. Por sorte, a gente já estava na metade do caminho, então adiantou um pouco. Música Música